Alô. Vamos de que? Vamos de hallo? Vamos de base. Mano, tem a 6x usando o bombi, tá? Para o super, para o super. Ah, não tem um. Tem um sendo já. Pode ter um brinço a gás na B. Ele subiu de agora. Ó, não tá aberto. Peguei um. Mas tem ninguém aqui. O resto é um inimigo. Dá ela. Tá comendo, comendo. Tira a caixa. Tira a caixa. Porra. Ele vai abrir aí. Pro 2, sabe? Acorda aí. Deixa eu botar para o bombi velho. Tá na placa, tá na placa. Nossa. Brinha da B. Essa é um inimigo. Olha a base. Vou voltar, guys. Volta, volta, volta. Vontagem iniciada. Não tem ninguém ali, cara. Relaxa. Bora passar, bora passar. Bora passar. Vai passar. Vai passar. Mais uma boca. Boa. Dois retidas. Dois retidas. Dois retidas. Tentam aqui. Ai, meu Deus. Torou, meu robô. Cara, seu. Ai. Passou, passou. Caralho. Passou, sai. Passou, sai. Eu trollei. Não podia ter tomada. Eu vou voltar. State aqui ainda. Não, não. State aqui ainda. Não, não. State rest. Para isso, viu? Agora. É agora. É agora. Agora, é agora. Agora, agora, agora. Mundo de evitismo. Instalando granada expansiva. Choquei bomb. Granada expansiva. Cima, cima. Torreta forte. Torreta forte. Torreta forte. Onde já foi? Alarma boa ao ataque. 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 Abriu um. Acima do homem. Acima do homem. Acima do homem. Tem bacto. Tem um um dois. Tem um dois. Tem um dois. Três self. Não, tem um CT. Descortei. Foi plantar, viu? Real, real, real. C3, eu acho. Não, não. C3, eu acho. Não, não. Abre comigo! Eu abri viada. Ele atirou em mil. Porra. Vamos comer rampa aqui, ó. Vamos ir pra cima lá. Beleza em. Volta, volta, volta! Torro, 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 torro! Utei, vamo entrar, vamo entrar, entra, vamo o ver. Eu acho que é novo, né? Acho que é novo, né? Eu acho que é um dano, né? Granada expansiva. Último jogador vivo. Fez seu. Carmel's bea. Já foi um. Mano, tava 3 na A ainda! Granada expansiva. Meu Deus Cara, se mantém é trabalhar Mas aí pra cá Gente, trabalha devagar Os mocos aí, espera ele fazer as habilidades Não tem que ir tão piroca tentar matar um Vai ser impossível assim Mano, tem que explicar tudo Para esse cara, moçã Tem que explicar tudo Como jogar uma porra de um jogo Vai Óbvio que você vai picar aí, Leocin, caralho Óbvio que você vai picar aí Tô rodando, cara Não vi nada, velho Vai entrar seu B, velho É, B, é, B, é, B Manito, pede sugada, Manito Pô, mocar uma Tô moquei Tô olhando a corda Tô pronto Pronto, passou Inimigo do você, não é nada Está sobito Estou ganho Passando seu B, só Dois meios Dois meios Inimigo do meio Ah, o cara tá lurkeando Um A, dois meios Pega aqui a nossa Pega aqui Lurkeando lá Está aí embaixo Embaixo de cara Caralho Vamos ali, dois, três e... Não, não Pega ali, galera Cara, meio A clear, a clear Meio, guys, meio B, meio B Mais um, mais um 117 No meio Eita Jogado, jogado, jogado Gostou? Muito no meio Eita, tô seguro Eita Voltar aqui já Contagem iniciada Nossa Planting Planting De garagem Cheguei meio Oh, caixa, caixa, caixa Ah, não Garage, garagem Utei, utei Utei, utei Na boca aí, na boca aí Panita Ah, eu me foda ainda Ah, isso aí me matou você, mano Pô, tem alp CT lá no meu... Não, CT não Na caixa não vou entrar direito Recua, recua Tá minhas coisas aí Você vai ficar, eu vou dar, vim Ixi, isso Você é o B Mas recuaram, recuaram Eu tava no telefone Fui mal Cuia o B, cuia o B Você não matará meus aliados Céu, céu, entrando Entrou Tenta e vinte na race Tenta e vinte Tenta e vinte Tô na merda aqui, guys Passa não, passa aí Com dez, mano Guardamos, passa Não mata ninguém Vou enfocar bomba Manita Porra, né Matei dois Tem um cara garagem Tô biado Pega um imune, filho de Deus Tem três aí Ah, nossa Esse aqui ele fez, tá bom Olha, tem um cara fundo de bomba Olhando ele E o brinho está olhando CT E seu, ao mesmo tempo Essa é um inimigo Tá aí também, direita, SPA É, na cara da direita, viu Tá plataforma Se o cara tá olhando aí, tem que estar aí, sim Acho que tá aí, né Dando a volta Porque se ele tava confortável, né Seis mortos Coloca a bomba Bangou Camel, boa Inimigo no meme Tá com você, quem? Ficar aí? Tô com vocês Boa Boa Ai, viado, você subiu Relaxa, relaxa, relaxa Rato, foi rato Um esgoto, esgoto Relaxa, o Vini tá bem O Vini tá bem Um esgoto Um esgoto Me mata aqui, tu faz arranjo Esgoto ainda, esgoto ainda Tem um esgoto É a saída Comeu, comeu, comeu Não é o Sky? Não sei Meio, meio, meio Ai, porque o urno A volta lá é minha Ai, me comi Tira cara, tira cara Deixa eu plantar Boa Boa Vamos, massa Vamo Com a sua cola Shabé, shabé Horda, horda e shabé Era fake A então Pode ir com o Shabé Inimigo no B Não voltaram Porque a gente fez Pard, 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 pard Tá, é minha Voltaram para a coroa Full, mais um, mais um Apaguei Passou para CT, tá? Horda e B Horda e B Horda Spike no chão, meio Ah não, mas foi mal Foi mal, ganha Não, foi mal Manito, pede o smoke, tá? É B, mano Ah Beleza Ok, smokei, mano Mas eu em quarto, guys Porra O que tá acontecendo? Eu parei eles, eu parei eles Atenção Parei Voltaram, B Voltaram para C, manito 2x2 Tá bom Comendo ele, comendo ele Vim Com certeza Nossa, apinei Eu acho que eu deveria ter corrido para V e tal Você não matará meus aliados Você vem embaixo Nossa Os caras não veem A não É aqui Spike no chão, B Eles vão temer Passou, passou Ah não Valoriza 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 Ah não Bom enxogo Spike plantado A vida tá plantando Plantando Mano, pode lutar Pode lutar aí para cortar Uta, jumento Fala que eu tenho Mano, ulta para cortar Caram Mano, o Brainstorio tá Garagem Ulta Bora, bora Ulta Ulta Meu Deus do céu Agora a Ulta quando morre, companhinho 140 no Brainstorio Que chumento Nossa senhora Coisa feia Que malas decisões Eu sempre falei Cinco vezes Ulta 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 Nossa Sanga meus Ulta Pode estar aí Tô colando Tchau 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 Será que ele tá no bomb? Peraí, deixa eu colocar o carro aí Peraí, peraí, não vai não Mano, paga Foi só Vai sumir, né? Boa Ai, ai Restam 30 segundos Ct em ult Eu sei Vai gordão Corre Ct Restam 10 segundos Instalando Instalando, alarma o bo Ah Tomar no cu Tomar no cu Ah, parecia Ah, rapido Mano, vou rotacionar Mano, vou rotacionar Fuz Vai usar, vai usar Tô com você Tô com você Aqui Achou ele, achou ele, cara Me troquei Troquei Ah, porra Chama muito, gente Menos 80 na raise Eita Menos 80 na raise, começa Tirei 105 Tirei 10 Tirei 10 Jogador vivo Os dois abriram Sozinho No meio Sozinho No meio Paraí, cara Primeiro fodeu Vou matar pela chuva Tudo lá Tudo lá Corre Corre Uns 3 Acelerando Tem uma quadra aí atrasada Fudeu 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 Vamos sentar comigo Chega a chamar Chama 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 Último jogador vivo É incrível, hein, guys? Vamos matar isso aqui. Cansado já. Tá achando com medo. Eu não aguento mais essa partida. Apareceu, viu? Apareceu. Encontrei. Granada expansiva. Encontrei. Encontrei. Muito meado, muito meado, muito meado, muito meado, a gente. Vou chutar bom, amigo. Atrás do cartel. Parei. Placa, placa. Placa. Oh, duas placa. Um direita e cada último. E cada último. Menos de 40. Boa, velho. Vamo, porra. Offing, offing. Idiota. Lá, vai! 2x2. 2 contra 2. Não sei, não sei. Ah, só pega a última. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Espera aí, não vou clicar, não vou clicar, tá? Vamos lá. Vamos, guys, brinstoning. Vamos, guys. Nossa, tava aí. Eu chequei a pilha direita. Valeu. Cara mesmo? Meio, muitos meios. Meio e B? Não me viu, acho. Vou ter que abrir aqui. Ok, meio. Relaxa, relaxa. Calma, calma, papai. Estou causando para você, relaxa. Gelou. Olha onde eu estou, guys. Estou fodido. Fazendo barulho. Olha os inimigos meios. 3x2, guys. Um meio, um meio. Calma, a reina vai matar. Adoro. Estou segurando aqui. Apaga aqui com vocês. Está para a corda, esse palma. É... Marcado. Marcado para a colagem, mani. Está em minha, está em minha. Tá bom. Tem 4x por meio. Aí é 100% minha, mani. Eu vou olhar... 70, né? Eu vou chegar bem... Bem cocô aqui. Tem sim. Atirou. Está seu, 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 seu. Tá. Clica o plant para mim, alguém? Está aqui comigo. Correu para lá. Correu para lá. Vou olhar. Está aí? Estão 30 segundos. Não sei, relaxa. Fica parado. Não, não, ainda não. Está aí. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sabido, hein? Sabido, hein? Mano, que difícil esse... Chogo! Puta que estou maluco. Mano, estou com muita vontade bichada, guys. Tem um cara na B, guys. B, 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 B. Para eles. Vamos morrer aqui, tá? A mão, a mão vocês. Vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer. Obrigado. Fica, fica, fica. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Mano, você está maluco. Não tinha valha. É, F, guys. Que passei a casa. Olha o round que eu perdi. Do seu lado. Vai, eu vou desmocar aqui, ó. Bem ali. Mano, que tristeza.